Zezé de Camargo faz forte pronunciamento e faz pedido pra cantores sertanejos em relação ao caso Sérgio Reis e também o Sérgio Reis acabou sendo internado em São Paulo, eu vou mostrar tudo isso e muito mais, roda a vinheta! Ah, ô, também bonito! Bom, eu sou o Milir Beito e você está aqui no canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil! Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí se você está a favor, do lado do Sérgio Reis, do lado do Zezé de Camargo e Luciano e do lado da música sertaneja, né? Então deixa o like aí, vamos atingir 2 mil likes neste vídeo, se inscreve no canal pra você receber atualizações sobre notícias, polêmicas, curiosidades. A gente vai voltar com o quadro de composições, segunda-feira, então já vou deixar marcado aqui pra vocês voltarem na segunda, que a gente vai voltar aí com este quadro que muita gente ama! E lembrando, hoje mais tarde tem vídeo aqui no canal, vídeo novo, então volta aqui mais tarde, na parte da tarde, umas 6, 7 horas da tarde, que vai ter vídeo novo pra você. Bom, turma, a polêmica do Sérgio Reis está no 34º episódio, 34º capítulo, né? Na 16ª temporada, né? Meu Deus do céu! Você que está acompanhando aqui no canal e lá no nosso Instagram, TV Meu Sertanejo no Instagram, o Sérgio Reis acabou entrando numa polêmica gigantesca. Quando você entra numa política, velho, você vai entrar numa polêmica muito grande, sempre vai ter críticas de um lado, pessoas te defendendo de outro, aquela briga, aquela confusão e enfim. E acabou sobrando pro... não é sobrando pro Sérgio Reis, porque o Sérgio Reis, né? Acabou vazando um áudio do Sérgio Reis convidando as pessoas pro dia 7 de setembro, os caminhoneiros e tudo mais. Se você não viu, tem vídeo aqui no canal, não vou colocar o áudio aqui, né? E aí, o que aconteceu nos últimos dias é que o Sérgio Reis estava preparando um CD com algumas participações e essas participações acabaram cancelando por conta do Sérgio Reis estar envolvido nessa polêmica e também estar do lado do Bolsonaro, né? Todos os artistas que cancelaram são contra o Bolsonaro, podemos se dizer aqui. Vou colocar alguns artistas que estavam confirmados no CD e cancelaram. Artistas como Anastasia, Zé Ramalho, Maria Rita, Guilherme Arantes e Gutenberg Guarabira. Desses daqui, véi, pra mim só o Zé Ramalho é massa, mas também se ele não quis participar, ainda bem, né? Tem tanto artistas sertanejos aí, Sérgio Reis. Dá uma moral pros artistas sertanejos também, hein, Sérgio Reis, pô? E aí, sabendo disso, o Zezé acabou fazendo um pronunciamento muito forte, se solidarizando... é assim que se fala. Se solidarizando, se solidarizando com o Sérgio Reis e acabou mandando um apoio e também falando que por ele ele participa do CD e acabou chamando, convocando outros cantores sertanejos. Confere aí. Eu já estou fora do Brasil, estou viajando, nos dias de descanso, mas eu não poderia me omitir neste momento para falar uma coisa, eu quero mandar um recado. Eu quero mandar um recado para o meu amigo Sérgio Reis. Sérgio, você não está só, o Brasil está com você. O que estão fazendo com você é de uma qualidade sem tamanho. Eu acho que o... as pessoas não entenderam ainda, né, a vontade do povo prevalece. Você é um homem que tem, você é um homem que eu conheço há muitos anos, só fez o bem. Tem com a música sertaneja, com as pessoas que mais necessitam. E se realmente aconteceu isso, que alguns artistas cancelarem a participação no seu DVD, eu me colocarei aqui à disposição. Eu quero participar, quero cantar a música. E deixo um recado aqui para os meus amigos sertanejos. É hora da gente pegar o Sérgio e colocar no colo, porque ele colocou muita gente no colo. Quando a música sertaneja precisava de apoio. Continuando, quando a música sertaneja precisava de apoio, que era menosprezada. O Sérgio Reis deixou uma carreira que ele tinha já vitoriosa dentro da jovem guarda e virou um cantor sertanejo. Desde então vestiu a indumentária do sertanejo e sempre está conosco. Sérgio, minha solidariedade a você, meu carinho a você. E isso só faz reforçar mais ainda o que o Brasil precisa ouvir, o que o Brasil precisa fazer. O povo do Brasil, o povo do Brasil agradece. Quem é do bem, está do seu lado, tá bom? Meus amigos sertanejos, a galera, com tanto respeito. Vamos todo mundo dar um carinho especial para esse cara que merece muito. Um ser humano acima da média. Beijão, Sérgio. Sempre com você. Muito massa a atitude do Zezé aí. O Zezé que não está aqui no Brasil, está dando um rolezinho para fora do país, está certo, né? Se eu fosse ele, faria o mesmo. Mandou o papo reto um dos principais cantores aí da música sertanejo, que é o Zezé. Convocou outros artistas sertanejos. Comenta aí qual artista sertanejo deveria topar para participar do CD aí do Sérgio Reis. Bom, turma, acabou saindo uma notícia hoje que o Sérgio Reis está internado em São Paulo. Eu vou ler a notícia para vocês. Sérgio Reis foi internado no hospital Albert Einstein em São Paulo na última terça-feira. Quem deu a notícia foi o apresentador Geraldo Luiz, que postou algumas fotos ao lado do cantor ao fazer uma visita nesta quarta-feira. Vim visitar no hospital, meu amigo querido Sérgio Reis. Ele está melhor e ao lado de sua amada Ângela, que é sua esposa, né? Precisou ser internado ontem, em breve, em casa, se Deus quiser, escreveu Geraldo. Ao portal UOL, a equipe de Sérgio afirmou não estar autorizada a responder sobre o estado de saúde. Ele, por enquanto, e que irá esclarecer melhor os fatos após falando com o cantor. Na sexta-feira passada, o Sérgio foi alvo de uma busca e apreensão por agentes da Polícia Federal. É brincadeira um trem desse, né? Por incitar atos violentos contra a democracia e fazer ameaças de agressão a ministros e ao presidente do Senado. Dias mais tarde, ele afirmou em uma entrevista ter ficado triste com a saúde abalada por conta da investigação. Isso aqui é uma notícia da Globo. E aí, turma, o que vocês acham sobre toda essa polêmica aí do Sérgio Reis? Comenta abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e mais tarde a gente volta com um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Tchau, obrigado. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.